E aí galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área Vou dar uma cortada no meu cabelo, na minha juba Tá rolando aí uma carninha pra galera da casa Pra galera da mansão Franguzão de quebrada Os caras compraram aí uma carninha de quebrada Carninha não, isso aqui parece que é picanha, hein? Só o dinheiro bêbado aí Quem acaba pagando sou eu, sabe disso, né? O dinheiro vem Põe lá na conta lá, quem se lasca é o Toguro Vamos lá de carne Fideliza Eu não curto Essa é a caixa duro, vou pôr picanha agora Não, eu não vi Tira, dá o do lado E aí Que foi gatinha? Você falou? Vai cortar os cabelos? Vai cortar agora, hein? Cortar agora, hein? Cortando isso aí, pai Cortando os cabelos aí, na quarentena Pega a visão, galera Vamos de salmão mesmo, ó Salmãozão chegou pra nós Ó o Jacob aí Tô vendo que você tá com os gigantes aí Então eu passei lá na Que Peixe, lá do Junior Que Peixe? Fica localizado lá na... Mercado Municipal, Mercadão de São Paulo Porra, os caras ouviram o peixe e saíram correndo, ó Um, pega a visão Um alienígena Entra Um cheirinho bom Outro soldado universal Viu o peixe, pá, é lá Mano, a gente só tirou o peixe Acabou de ser pescado aí Eu trouxe 10, 15 de peixe Será que dá? Eu acho, hein? Sei lá, hein? Vamos ver, vamos ver Queria agradecer, né, mano? A galera da Que Peixe aí O Jacob também Pra ter feito essa ponte aí com a galera E como é que tá lá o centrão? Tá parado? Tá começando a movimentar de novo, né? Agora ficou mais no delivery Agora a gente foi pra lá E já tem uma movimentação maior de pessoas, né? Tá começando a andar Então, galera Se você quiser comprar peixe pra sua dieta Dá pra dar um desconto lá no WhatsApp aqui Mandar com alguma coisa? Chegando pelo Toguro lá Só colar Procurar o Júnior lá E vai ter um preço diferenciado E o Doidinho Pipas? Mandou um negocinho pra nós aí? De pipa aí, ó Tá mandando... Até falar pra Linha Corrente Dá um apoio lá Dá um apoio pra nós aí, né, mano? Fortalece o Doidinho Pipas Aí vou deixar o Instagram O WhatsApp do Doidinho também A Linha Corrente aqui Colorida Vamos deixar bem claro que é linha pura, viu, galera? A gente não faz a distribuição de linha chilena Exatamente A Linha pura aqui Não tem essa de linha chilena, não E os pipa, papai? O Doidinho fez pra nós lá? Tem um negócio bom aí pro canal, né? Tem aí? Já trouxe? Tá, tá aí Vamos dar uma olhadinha? Galera, é o seguinte, mano Queria agradecer o Doidinho aí Que fez a ponte Fizemos dois mil pipas pra doar, mano Doar Doação, mano Pra molecada aí, ó Caraca, mano É esse que nós vamos empinar, mano Olha isso aí Tá até secando ainda, né? Vamos até colocar no sol Caramba, rapaziada Olha isso aí, mano Mano, isso aqui faz parte da minha infância E hoje eu poder levar o pipa pra molecada, mano Olha isso aqui Caramba, mano O Doidinho lá fez todo o trâmite aí Rapaziada, você que quer comprar pipa tacado Revender na sua cidade Vou deixar o contato do Doidinho Jacob também faz a ponte se precisar Às vezes o Doidinho não sabe mexer muito com isso Vou deixar todas as redes sociais da galera aí Pai, eu só tenho... Sei lá, não sei nem o que falar, né, mano Mano, isso aqui na minha vida, velho Um desse já era... Galera, eu comprava uma parada dessa Eu já era... Eu comp... Mano, não tem nem explicação O que que era um tubão, mano Isso aqui era um tubão na minha vida, velho Só quem realmente empinou Sabe o valor de um tubão, mano Não é o valor de dinheiro É o valor de, pô, você enrolar na sua lata Era um tubão na lata, mano Então é um valor que... É o famoso carretel dos grandes Isso aí mesmo Da antiga, né Da antiga E quando vinha premiado? Você chegou a ver essa época, pai? Vinha premiado Caramba E lá na loja do Doidinho É... Fez os protótipos, né? Sim E o que que aconteceu? Você mudou o nome O logo, né? É, o logo E ficou lá Quem fizer uma compra no Doidinho Vai ganhar o protótipo do primeiro... É... Pipa do canal do Toguro Caramba Tem quantos lá? Deve ter 300 pipas lá Então eu vou deixar... Tem o endereço aqui? Você manda pra mim depois todos os dados aí, pai? Você só mandar pra nós Então é isso, galera Doação Linha pura Linha com consciência Linha quenta as jardas Vamos fazer um trabalho Trouxe uns pipão pra nós aqui Que eu gosto Meu próximo passo É fazer desse tamanho aqui Pra eu empinar, pai Aí eu vou medir a... A... A vareta aqui Foi, mano O bagulho deu uma... Então vai vir uns especiais aí pra você Aí na próxima É isso aí, fãs Bora comer? Quem tá fazendo aniversário hoje É isso mesmo? Que dia que é hoje? 28 de abril 28 de abril É quase o dia... Obrigada É quase o dia aí da... 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 Uma de um ano de Mansão Maromba Vamos comemorar Sabadão no canal Fazer um churrasquinho nosso Churrascão de peixe, né? Já vamos deixar nosso peixe aqui, ó Graças ao Jacob aí Que fez toda a ponte E é isso aí, pô Tamo junto Vamos pra cima Vamos alimentar os... Os bruxão aí E é isso E aí, Jair Como tá quebrada hoje? Tá bom, tá bem Tá bem? Só de boa, tranquilidade? Tudo tranquilo aqui, secado E a calçada? Vai ou não vai ali? Vai sair, a calçada vai sair O que que falta ali? Vou comprar seu canto 20 lá É... De verdade É bom só mandar o concreto aí Mandar o concreto É isso aí Seu Jair na ativa Seu Jair tá sempre com nós Tá ficando legal isso aí? Garagem nossa aí Ó o portão do seu Jair Agora é a calçada do seu Jair Olha esse cara que mora lá em casa Faz, ó Bora, pai Tá bem? Só de boa mesmo? Beleza, cara Então tá bom Bom E a dona Mery, saudades? Saudades A bicha era braba, né? Tamo junto? Tamo junto É nóis Valeu Mano, minha mãe cuidava desse cara aí, velho Dava trabalho Olha lá O cara fez 90, que nem uma máquina 90? 90, cara O segredo ia acelerar, né? Pra não fadigar Tava meio cansado Foi só 90 Então é o seguinte, galera Tamo gravando aí um treinozão Um videozão pro canal da Ibtv Né? Tamo botando o médio pra trabalhar aí Tamo aí com o Elvis, nosso PM Tamo aí com o Bernardo Nosso policial civil Tamo aí com o nosso alienígena Monstro Chicória Coach aí da rapaziada Coach do Bernardo Tá ajudando nós nesse processo Tamo aí, pai Deu pump já, hein? Deu pump Shapes vai estar lá agora Pai, pensa que tem salmão Pra nós comer depois, pai Salmão Salmão de gringo Volta aí pra não roubar a gente, meu Salmão, pai E é o seguinte, rapaziada A equipe vencedora vai ganhar um Whey Protein Se eu ganhar, vai pra você, pai Você vai ganhar dois Vai pra minha dupla Vai pro meu parceiro Então acompanha Olha o anão aí, pai Cadê o pipa, pai? Que você pegou aí pra nós? Caiu na loja? Quase mil tamanho, pipa Tá louco O sotaque dele é interior Vai tá Olha o tamanho bravo Tamanho, pai Isso aí vai te levar, pai Segura? Eu acho que vai também Tô pensando É que o pequenininho que tem ali Pai, mas eu fiquei na dúvida Quem te deu uma latada Era maior que você? Era bem maior Mas eu não tava na briga, entendeu? Foi uma briga que tava na porta da minha casa Aí eu tinha saído pra... Aí foi onde eu zoei lá E foi onde eu fui alá Aí foi onde eu me alá Chorou, pai? Ah, tem que chorar, né? Dói, machuca, né? Não, já arrumamos aí o dentista aí já, pai Quantas fez, pai? 40 Caramba Caramba Com 20 por sua conta 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17 Como foi, pai? Primeira noite aí, dormi aí Foi bom Curtiu? Curtiu pra caramba Fui que boas 47, 48, 49, 49, 51, 52, 53, 54, vamos, 55, força mais nada, vamos, vamos, força, vou motivando o voto aí, 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 vamos, vamos, os moleques aqui na minha porta, parece quando era minha infância, mano, os moleques lá empinando o pipo ali, ó, aquele xizinho ali era meu, hein, mano, ó, o cara pegou meu xizinho, velho, ó, devolve meu pipo aí, pai, xizinho era meu, hein, esse xizinho aí, não é não, quero, pai, você cortou, qual foi, eu dou um pequenininho meu, pai, e esse aí, você pegou na onde? Chegou na onde? Ah, você é louco? Mas é da hora esses pipo aí? Vamos, vamos trocar, eu vou te dar um menorzinho, cinco menorzinho, deixa eu pegar lá, olha a troca que nós vai fazer, vamos dar um pipinho do nosso canal, né, ó lá, pega a visão, vou ver os moleque aí na rua, será que eles vão, caralho, esse pipinho menorzinho, eu vou ir pra lá de hoje, ó lá, pai, pequenininho, pai, meteu a rabiolinha lá, YouTube, pai, YouTube? E aí, pai, ó lá, aí, ó, que eu sei o pipinho, quer os outros de volta lá, depois a gente pegou? Tem rabiola, pai, enverga aí pra nós ver, tem rabiola aí? Oxe, nós vai dar um jeito agora, agora, pai, vamos ver. Hã? Tem, vou arrumar pra vocês aí. É comi rato, mané. Comi rato? É. Que que é isso, comi rato, ele é rapidinho? Pai, é charuto, é charuto que é comi rato. Não, dizem que é murcha. Sei lá, na minha época só tinha um tipo de pipa, agora os caras tem vários, pai. Aí, ó. Vou trazer, vou trazer ali pros moleque. Ih, depois a gente levou seus outros pipas, tá com nós, ó lá. Esse aqui é os grandão, vou fazer uns grandão, um desses, galera, só que esse aqui é mais caro, sabe? Sei lá, deve ser uns dois real. Mas aí, pipão desbica, esse aqui lá do doidinho pipas, mano. Será, pai? Os caras estão pedindo pré-treino pra você ali. Pré-treino também, pai? Olha lá, o Júlio, representou agora em Toguro. Representou, pai? De verdade, ó. Moleque aí, ó. E aí, depois eu vou recuperar. Quero ver esses pipa no alto aí, hein? Ó, galera, pipa customizado aí pelo doidinho. Vão vir dois mil desse. Mano, felicidade, mano. Quem sabe empinar o meu pipa, sabe, mano? E aí, ó os moleque aí, ó. Vou descontar, eles cortavam eu na mão. Olha lá, eles estão com meus pipa, mano. Qual a chance, meus pipa no alto, mano? Olha lá os moleque aí, representando. Olha lá. Felicidade, mano. Olha aqui, ó os molequinhos aqui da rua. Eu não sei onde vocês moram, mano. Mas aqui na minha comunidade, na minha quebrada, no meu bairro, pipa é arte, mano. Pipa é... É... Não digo que é a vida do moleque, mas na minha era, mano. Era só o que eu tinha, pipa no alto. Às vezes, ó, o ventão, a bandeirona. Olha os pipa só nos tapa. Não! Quando os pipa... Não! Solta! Segura aí pra nós, pai? Opa, é nóis. Segura aí na gravação, pai? Demorou. Ele já tá gravando, já? Uhum. Rapaziada, ó, pipinha, ó, homenagem aí pro Tobura aí, ó. Doidinho pipa, assim, a gente segue lá. Ei, 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 toca! O bicho é rápido, hein? Rápido, hein, papai? Olha o bichinho. Esse cara tá na maldade, mano. Esse cara tá na minha maldade, tio. Esse cara tá na maldade, você viu, Jacob? Já cortou, já? Vou subir no pipa agora. Ó, pipa só, tapa, velho. Olha. Nossa, meu pipa, pai! Pode vir que ela tá espirando o meu, hein? Caramba, velho. O pipa ficou louco, tio. Olha. Aí, doidinho. Bem que você falou, hein, pai? Eita, porra! Uhum! Tum! 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 Ó, comemoração de guerra. Tum! Mano, o pipa só nos tapa, velho. Olha ali. Ó, os moleque, pai. E, curtiu, pai? Tá bom, tá bom, esse pipa aí, ó. Provado. Provado, olha lá. Esse é a nossa aprovação aí, ó. Ó, os moleque. Olha o nosso ali também, ó. Pode pegar? Treinozão. Tá focado aí. Ó, não, tá aí com a minha mão. Ó, olha essa visão lá no final de tarde, galera. Por do sol aí, ó. Pega isso, mano. Vale uma lembrança, galera. Quando minha mãe era viva, eu era menor. É, minha mãe era igual o Mufasa, né? Minha mãe não deixava eu passar daquela rua ali, galera. Minha mãe tinha medo ali do morro, só morro do querosene. Minha mãe tinha... Ah, mãe é mãe, né, mano? Na época, realmente era um... Não digo que era perigoso, né? Mas pra mãe... Minha mãe não tinha contato com ninguém. Minha mãe era ímpar. Então, pra ela, tudo era perigoso. Então, ela falava... Filho... Mano, minha mãe ficava pistola quando eu saia correndo atrás de pipa lá pra resolver alguma coisa. O cara comia a minha animada. Ela até castigou, mano, pra falar pra você. Eu já fiz. Então, hoje tá aí. As meninas treinando aí. Nossa. Hora extra de novo, engenheiro? Ou eu saio daqui, ou eu saio daqui. O engenheiro tá... Só acabou aí, olha isso. Ó. A mesma fichadura que a gente tem no meu quarto. Colocamos aqui no quarto. Mesmo instalador. Mesmo instalador. Isso aqui pode até tirar a chave, rapaz. Não vai usar mais não. Guarda. Só guardar a chave. Só guardar, né? Guardar. Olha lá pra usar a porta. Ó. É legal que é a senha, hein? Tem uma senha aí pro diferentona. Galera, seguinte, mano. Não. Deixa eu falar. Novidades aí. Acompanha. Acompanha o canal. Se não, vocês estão recebendo muito spoiler. E... A mansão tá terminando. Tá acabando. Vamos pra cima. Mano, o que mais saiu foi estando a plataforma colorido. E o VTzinho com a chance. Esse aqui. Esse, esse. Tem aí? Não, esse acabou. Esse acabou. Com a chance, pai. É que eu mandei. Ó, inclusive chegou mais máscara, ó. Aí isso aqui a gente não tá vendendo separado, né? A gente vai só mandar em compras acima de 100 reais de brinde. Caralho, é isso aqui, pai? Pesado, hein? Curti, mano. Só o diferente, eu estudo a plataforma. Olha, véi. Quantos modelos, véi, pai? O meu ano foi 6, 7. Vou conferir aqui agora. Isso aqui é modelo novo, não? Não. É o mesmo. É o mesmo. Só que ele vem com o bagulho embaixo, né? Ele vem com o bagulho embaixo, que é uma configuração de cor diferente, né? Era um desse aqui, uma máscara dessa aqui. Uma rosa aqui, ó. Um desse pra vocês, pro... Tô finalizando o vídeo, galera. Pega a visão. Isso aqui é os pipas que eu ganhei. Né? Que não vai pinar. Mas, mano... Eu tô apaixonado pelos linhas. Esses pipas, achei pra inexplicar, viu, mano? Olha isso aí, rapaziada. Vamos aí distribuir na comunidade, na quebrada. Felizão, mano. Mano, e eu curti os tapas, hein, velho? Né? Vamos distribuir umas linhas também. Né? Às vezes a galera confunde com a minha chilena, né, galera? É a minha pura, tá? Não tem esse equívoco, não. Nossa, a linha colorida aqui é a linha pura, tá? Pra galera empinar. Mano, isso aqui na época é a linha corrente, velho. Queria agradecer o doidinho Pipas aí, fortalecendo. Né? Fortaleceu todo o trâmite pra eu fazer as pipas. Né? Você que quer comprar pipa atacado, tal. Quer vender, montar uma loja. Né? Pipa não é proibido. Pipa e linha pura não são proibidos aí. A venda, a comercialização. Então, tamo entregando pipas e linhas puras, tá, galera? Então acompanha aí, cuidado pra você não ficar... Ô, o Toguro tá distribuindo linhas puras. Não, é linha pura. Deixa bem claro pra não ter problema. Eu também fui orientado pelo meu advogado em falar, né, que a gente tá trabalhando com linha pura, né, distribuindo pra rapaziada. Porque senão pode confundir alguém aí, né, e podemos ter alguma desavença. Então, tamo distribuindo linhas puras, né, e é nóis, pipas, vamos pra cima, vamos fidelizar. Acabei de chegar do instante de tiro. Mano, de firmada, fiquei com baita medo, mandei na real, não quis fingir o que eu sou, não sou, poderia chegar lá, todo machão. Vocês vão ver no vídeo. Vai ter vídeo hoje, 11 da manhã, então acompanha o canal, já vou programar aqui, 11 da manhã vai ter vídeo sobre esse estande de tiro. Fideliza no like, fideliza no comentário. Tamo junto. Queria agradecer também a galera do Que Peixe aí, mano. Fortaleceu o Toguro, fortaleceu a mansão maromba também com peixes aí. É uma porra, em plena pandemia, empresa, plena crise econômica que a gente tá enfrentando. A rapaziada ainda tá acreditando, tá fortalecendo e agradeço a Deus, mano. Eu vou agradecer meu alimento, meu teto, minha saúde, tudo que eu tenho, quem eu sou. Mano, feliz, mano. Feliz de ter chegado onde eu cheguei hoje. Feliz em conquistar o que eu conquistei, o espaço que eu tô conquistando, né. Esse trabalho aí que a gente vai fazer com a polícia militar, com a polícia civil. Muitos de vocês julgam... Vou ver aqui, tá. Julgam o trabalho. Ah, é isso, brincadeira. Mas não, é brincadeira. Eu tô fazendo um trabalho. Eu quero realmente fidelizar com essa galera. Tem um projeto maior aí pra gente introduzir na vida dessa galera. Vamos levar a musculação, vamos levar a motivação pra dentro da... Parece que são 100 mil policiais militares aí do Brasil, em São Paulo, na verdade. Preciso ver essa informação. E os caras, nem todos treinam, né. A gente tem a possibilidade de levar a musculação pra essa rapaziada. Quem sabe fazer até um projeto dentro da comporção, imagina. O Toguru iniciou um projeto com a galera, mano. Imagina, levou a musculação pra... Notar o cheiro. Nossa, né. Eu sabia, cara. Eu senti o cheiro. Puta, bro. Sério mesmo, antes de ver quem era. Eu pensei que... Nossa, preguiça, velho. Então é isso, galera. Vídeo quentinho pra vocês. Fidelizar no like, fidelizar no comentário. Tamo junto, é nóis. Tchau.